Olá, eu sou o Miguel Tirrei, que vou fazer o Roberto na peça que dá para o Torto aqui no Casino dos Oceanos. É no Casino Lisboa. Os Os... Os Os... Os Os... Os Os... Os Os Osianos, no Casino Lisboa. Só um segundinho. E a partir de 12 de fevereiro, venham assistir a peça que dá para o Torto. Venham. Que dá, Leitante? Fazer de novo, fazer de novo.